Fala galerinha, como é que vocês estão? Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nas novidades do WhatsApp. Esse aplicativo a gente usa pra caramba, infelizmente ele é péssimo, mas a gente tem que usar porque até empresas usam ele, né? Então não tem como largar. E no decorrer desse ano vimos que o WhatsApp aqui, ó, estava preparando bastante novidades. E agora, fim de ano, alguns recursos já chegaram ao iPhone e é isso que eu estou mostrando pra vocês aqui. Vocês sabem que, infelizmente, a atualização desse aplicativo é péssima. Às vezes chega um recurso que nem por atualização é. Ele chega assim sem a gente nem saber. Neste aparelho você pode ver uma mudança, que é o botãozinho de fazer pagamentos através do WhatsApp. Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando como é que funciona, né? E é muito simples. Antes você tinha que tocar no botão de mais e tinha a opção aqui. Agora ele fica mais visível e mais prático. É muito melhor que Pix, pessoal. É só você tocar aqui. Você quer pagar ou solicitar algum valor pra alguém? Eu vou pagar. Vou enviar apenas um real. Olha que simples. Aperta avançar. Se você não sabe como é que funciona, WhatsApp pagamentos. É só você assistir meu vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Essa capinha aqui está aparecendo pra vocês. Daí é só tocar em pagar. Vai fazer o reconhecimento facial. E processando. Prontinho. Já recebeu o pagamento, ó. Já caiu direto na minha conta. Igual ao Pix e muito mais prático, né? Muito mais fácil. A segunda novidade tem um monte de gente que vai gostar porque não para de usar isso daqui, né? Tem gente que não gosta de escrever e é só áudio toda hora. Então, quando você está usando isso daqui agora, tem uma nova opção que é arrastar pra cima. E você tem um novo menu. Tá vendo aqui? Enquanto eu falo, é registrado. Você consegue ver a gravação, né? E tem um botãozinho agora para parar de gravar. E você pode escutar antes de mandar. Olha que demais. Dá pra você também, ó, escolher o tempo da gravação pra você escutar melhor aquela parte. E se você não gostou, é só você apagar e gravar de novo. Aqui, quando você segura, tá vendo que não aparece nada, né? Mas se você arrastar pra cima, aí você tem acesso a esse novo layout. Essa nova aparência para gravações de áudio. Muito bom. Até o barulhinho tá diferente. Terceira mudança em novidade do WhatsApp. Eu mesmo não lembro. Mas tem muita gente falando sobre isso. Que aí fica aqui, ó, na opção de configurações, em conta, privacidade, visto por último. Dizem que agora temos a opção de meus contatos, o que não tinha antes. Então quer dizer o quê? Que quando a pessoa adiciona você na agenda dela e você não tem salvo, né? Na sua agenda, no seu iPhone, a pessoa não consegue ver o visto por último. Eu não lembro. Eu acho que nessa área aqui a única opção que tinha era todos ou ninguém. Voltando aqui para a página de privacidade. Aqui você vai encontrar também a quarta mudança, a quarta novidade. Que é aqui, ó, duração padrão, mensagens temporárias. O meu aqui está ativado. E olha só como é que funciona isso daqui. Como o nome diz, são mensagens temporárias onde elas vão sumir. Sabe aquela empresa que você vai entrar em contato com uma vez e você sabe que não vai mais falar com ela? Então você pode agora programar o seu WhatsApp para que ele automaticamente apague todas as conversas. Depois de 24 horas, 7 dias, 90 dias ou deixar como padrão que é desativado. Quando você deixa ativados daqui, isso vai ser aplicado em todas as conversas que você criar. Estou adicionando aqui uma empresa qualquer. Coloco salvar. E eu toco aqui, ó. Aqui no meu não apareceu uma notificação porque eu já estava usando. Mas para você vai aparecer isso daqui, ó. Se for a primeira vez, uma pequena instrução. Porque é novo, né? Então o WhatsApp está informando como é que funciona. Resumindo, para você poder identificar quando você está em um chat temporário. Ele aparece esse pequeno ícone como se fosse um reloginho ali na imagem da pessoa, né? E também tem a informação aqui, ó. Você está usando o modo de mensagens temporárias. E como eu defini aqui para 24 horas, todas as mensagens que eu mandar aqui nesse chat irá desaparecer sozinhas. Para mim e para a pessoa. Mas também tem uma opção muito interessante dentro de uma conversa mesmo. Basta você tocar no nome da pessoa. Arrasta um pouquinho para baixo e você vai ver a opção mensagens temporárias. Vamos ativá-las. Vou escolher aqui 7 dias. É só voltar. E pronto, já está ativado. Toda a conversa que você mandar aqui vai sumir depois de 7 dias. De acordo com o que eu defini, né? E você pode ver que está nesse modo ativo. Através desse reloginho que aparece na imagem do perfil da pessoa. Você também pode tocar aqui, ó. Quando estiver ativado, né? E automaticamente aparece essa página nas configurações para você poder desativar. Prontinho. Voltou ao normal. Isso é muito interessante. Porque nesse modo normal aqui, ó. Quando a gente manda mensagem. Se você segurar, você consegue apagar sim, né? Apagar para todos. Mas isso tem um limite de uma hora, parece, né? Depois disso não tem como apagar. E quando você ativa, desativa esse modo, para a pessoa também ativou toda a conversa que ela mandar por aqui, também vai sumir o meu e dela. Mas é bem interessante quando você usa esse atalho aqui, ó. Onde você não precisa salvar o contato na agenda, né? Por exemplo, você pode usar a Siri ou buscar ele aqui através do Spotlight. E deixa eu digitar o telefone. E toca em OK. Automaticamente, o aplicativo do WhatsApp é aberto. E você já consegue conversar com a pessoa sem adicionar na agenda. Se você é novo aqui no canal e ainda não conferiu esse vídeo, o link estará aqui embaixo na descrição. Nele eu ensino para vocês como é que funciona esse atalho para o WhatsApp normal e o WhatsApp Business. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e essa capinha que está aparecendo para vocês. Também temos mais uma novidade com relação ao envio de imagens, pessoal. Aqui você sabe que no WhatsApp a qualidade é sempre mais baixa que o normal. Mas isso mudou há alguns meses atrás. Então é um recurso um pouco já antigo, mas que muita gente não conhece. Para fazer a configuração e poder enviar uma imagem com melhor qualidade. É só selecionar a opção aqui, ó. Configurações. Toque em Armazenamento e Dados. E você tem aqui, ó. Qualidade de Mídia. No seu vai estar com uma opção automática. Isso faz com que o aplicativo escolha a qualidade para você. Mas se você quer enviar sempre na qualidade mais alta, você seleciona essa opção. Eu já fiz um teste e não senti muita diferença não. Melhora um pouquinho sim, mas não tanto quanto você usando o aplicativo do Mensagens no iPhone, por exemplo. Ou enviar por AirDrop. E não acabou não, pessoal. Tem mais recurso na opção de configurações. Que é isso daqui, ó. Aparelhos conectados. Muita gente usa isso daqui no trabalho, né. Você está no serviço aí, você não quer usar o seu iPhone. Você pode conectar no WhatsApp Web, né. Para acessar seu WhatsApp pelo navegador do computador. E olha que demais. A novidade fica aqui, ó. Múltiplos aparelhos. Agora você pode acessar o seu WhatsApp em até 4 aparelhos simultaneamente. Sem ocorrer a desconexão. E voltando aqui, você vai ter acesso a todos eles que estão conectados no momento. Tocando aqui, você pode desconectar. Vamos voltar aqui novamente. Porque, além disso, você ainda pode até desligar seu iPhone. Acabou a bateria do seu iPhone? Mas você estava dentro da sua conta já usando aí através do WhatsApp Web? Então, não vai ter problema. O seu iPhone não precisa estar perto para manter o chat, né. As conversas aí, a sua conta ativa. Essa que é a novidade. Uma vez que você usou o seu aparelho aqui, para conectar, né. Ler o QR Code da tela. Você não vai precisar dele. Pode até desligar a internet do seu iPhone aqui. Que lá no computador vai estar funcionando. Para você receber suas mensagens. E é isso, pessoal. Bem legal e bem interessante essas novidades. E parece que o WhatsApp ainda está preparando mais ainda. Como um aplicativo para iPad e para Macs. Já está sendo desenvolvido. Não sei quando chega. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se inscreva no canal. Confira os outros vídeos do canal aqui. Eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição. Ou esses que estão aparecendo na telinha. Que você pode tocar para continuar assistindo mais vídeos do canal. Até mais! E aí